Num programa que foi ao ar ontem na ESPN americana, Paddy, o malvado Pimblett, fez a seguinte afirmação, abre aspas. Eu sou provavelmente o maior nome do esporte hoje. Teve a Ronda Rousey, teve o Conor McGregor e agora tem Paddy Pimblett. O bicho, claro, tá irradiante. Um nocaute, uma finalização no UFC e, principalmente, ele foi a grande estrela do maior fight night da história da empresa. Grande estrela que digo, claro, do ponto de vista comercial. O chamariz do público, porque, meus amigos, 4,5 milhões de dólares em bilheteria é marca pra lá de respeitável. Coisa de gente grande. Pra vocês terem uma ideia, quando o Conor McGregor enfrentou o brasileiro Diego Brandão em Dublin, na sua terceira luta no Ultimate, fez 1,4 milhão de dólares em bilheteria. Ah, Renato, mas a O2 Arena em Londres tem o dobro da capacidade da O2 Arena na Irlanda. É verdade, mas ainda que a gente dobre a bilheteria do notório, Paddy Pimblett fez mais e com menos tempo de casa. E pro futuro, vale ter em mente que a Inglaterra tem 60 milhões de habitantes e a Irlanda só há 5. É um mercado muito mais amplo e suculento pra empresa. Em suma, a O2 Arena teria alcançado a capacidade máxima sem ele? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem sempre ali um ponto subjetivo. O fato é que alcançou e ele foi, de longe, o atleta mais celebrado pelo público. Se Pimblett continuará vencendo e ou quebrando recordes comerciais, não sei. O próximo passo é testá-lo num pay-per-view pra termos uma noção melhor das métricas. Mas esse vídeo aqui não é pra especular sobre o futuro, e sim notar uma barbaridade cometida no passado. Não sei se vocês lembram, mas no podcast do Sexto Round, que gravamos na segunda-feira seguinte ao UFC Londres, o André Azevedo disse que a bolsa do Perry Pimblett havia sido 12 mais 12. 12 mil pra lutar e mais 12 mil em caso de vitória, que é a bolsa piso do Ultimate. Não dá pra ganhar menos na empresa. Eu respondi prontamente algo do tipo tá maluco ou é impossível, simplesmente porque entendo como funciona o conceito de oferta e demanda. Eu digo sempre aqui no canal que um lutador não é necessariamente pago por finalizações ou vitórias, e sim pela quantidade de bundas que bota em assentos. E que apesar do resultado esportivo ser um ótimo caminho pra gerar esse tipo de atração, não é o único e muitas vezes nem o principal. As coisas são como são. Pois bem, se Pimblett foi o protagonista de 4,5 milhões de dólares de bilheteria, fora tantas outras fontes de receita, e embolsou antes do bônus 24K, o amigão foi assaltado. Então, dessa vez, concordo com o ponto de vista do Jake Paul, que comentou o seguinte sobre a atrocidade, abre aspas. Ed Pimblett está sendo cafetinado. Quem empresaria esses caras? Vejam bem, eu sou o primeiro a dizer que não faz qualquer sentido um lutador virar pro Dana White e dizer eu quero ganhar um milhão de dólares. Porque não é assim que funciona. Não existe geração espontânea. Não se chega nesse número arbitrariamente. Você tem que saber o que traz pra mesa, o que bota no cofre da empresa pra poder pedir de acordo e ser atendido. Exemplo, o Paulo Borrachinha cobrar uma valorização faz sentido, porque foi com ele que Israel Adesanya, hoje dono da segunda maior bolsa paga pelo UFC, fez o seu maior pay-per-view. Então, se o Borrachinha chega no escritório do careca munido de números, tipo, comigo, o campeão vendeu 40% a mais do que a média dos outros. O UFC 253 botou X no cofre da empresa e ainda assim caras como Jared Cannonier e Derek Bronson ganham, sei lá, 60% a mais do que eu, Borrachinha estará defendido pela lógica. Também já falei aqui um milhão de vezes que o modelo de negócios do UFC focado na marca, reinvestindo em marketing, estrutura e alcance global pra não depender de um ou outro talento, não vai mudar. Porque foi assim que eles foram de 3 milhões de dólares em valor de mercado pra 4 bilhões. E é assim que eles estão batendo o recorde de receita ano após ano. É assim que eles seguem crescendo, tomando margem e atenção de outros esportes de combate, como o boxe. Não tô aqui fazendo nem juízo de valor. Claro que gostaria de ver uma valorização pra todos os atletas. E talvez isso aconteça. Se a reclamação só aumentar, eles começarem a perder bons valores pros concorrentes, talvez nos próximos anos a gente veja aí 5, 10% de reajuste. Só não esperem uma mudança estrutural bizarra, porque foi executando só 20% da receita pros atletas que eles dominaram o mercado. O Bellator paga 40%, mas claro, o bolo deles é muito menor. Então, em linhas gerais, o UFC paga mais do que o Bellator. E como raios, o Bellator vai chegar no UFC se eles executam menos em expansão do que o rival maior e já estabelecido. Entenderam o paradoxo? Ano que vem vai surgir uma liga que promete 50% do lucro pros atletas. Mas 50% de quanto? Quanto esses donos estão dispostos a arriscar, a torrar na esperança que o negócio um dia decole ou pelo menos se pague? Só que entender essa realidade não significa estar dormente ou passivo perante a mesma, porque existem erros grosseiros por aí que precisam ser corrigidos. Um deles é o holofote humano, Perry Pimblett, em bolsa 24k, quando ele hoje consegue fazer mais do que isso em publicidade no Instagram. Caso parecido com o do Sean O'Malley, que hoje, nos Estados Unidos, é de longe o peso galo mais popular e tá paralisado. Não luta porque tem um contrato padrão, pequeno. Pior ainda, esses dois promovem, dia sim, outro também, a fama de que o UFC é um mal pagador. Tiro no pé grande quando o pagamento ao lutador aumentou 600% de 2005 pra cá, mas o incremento no lucro líquido foi de 6 mil por cento. Sim, se você acha que a empresa prioriza o sócio minoritário, aquele que detém ações em relação ao funcionário, ou considera esse um puta negócio, uma máquina de imprimir dinheiro que vai seguir crescendo pro longo prazo, você, eu ou qualquer outro pode comprar ações da Endeavor, que é uma empresa de capital aberto, e subiu 10% desde que estreou na Bolsa Americana. Mas, claro, falta uma compreensão, uma educação financeira, não só à classe de lutadores, mas a todos nós, que infelizmente não aprendemos esse assunto desde a base. Resumindo, seis dígitos pro Playmobil de Liverpool não é nenhuma questão de justiça, e sim inteligência. Assim também como o homem mais temido do mundo, Francis, enganou, ter uma base de pagamento de 600 mil dólares não faz sentido. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do Petty Pimbled ganhando 12 mais 12, já avisando que não quer lutar com o top por esse pagamento? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, se puder, deixa o joinha, que ajuda bastante, é só clicar na mãozinha aqui embaixo, e se quiser nos ajudar ainda mais, você tá concorrendo a cinco camisas do sexto round, participa do nosso conteúdo, tem acesso a vídeo exclusivo, live dos membros, é só clicar no botão azul, seja membro aqui embaixo. Grande abraço a todos, ah, tem também a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre Gilbert Durinho sendo ajudado por Kamaru Usman para enfrentar a Hansa de Kimaeve, é só clicar no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.